Boa tarde galerinha do canal, tranquilo? Trazendo mais um review do Ricardinho para vocês Hoje estou trazendo essa bike muito massa da Odd Bikes A Float Sport, é um modelo legal, um modelo de entrada na linha feminina Bom, segue a vinheta aí galera! Então galerinha, está aí mais um review do Ricardinho Hoje eu trouxe essa bikezinha muito massa da Odd A Odd Float Sport, é uma bike destinada para o público feminino Eu gosto muito, muito, muito do layout dessa bike Tanto na parte do design do frame, do design do quadro Quanto no grafismo dos adesivos dessa bicicleta, é muito bonita A Odd acertou muita mãozada fazendo essa bike, tá gente? É uma bikezinha de entrada da linha Odd Ela é muito, ela é similar à Odd Hacker Só que na versão feminina, para as garotas aí Então temos uma bikezinha com uma transmissão bem legal Bem modesta, mas bem funcional Que ela é equipada na transmissão Shimano Tá? 21 velocidades Câmbiozinho traseiro ali, ó Câmbiozinho turning O legal dessa bike é que ela já é equipada com uma roda livre ali, uma catraca com mega ranger, gente É muito top, ela vai da sexta para a sétima, ela dá um pulo aí, ó Como vocês estão vendo, ela vai para 34 dentes É uma bicicleta muito legal para usar em trilha Temos ali, ó, câmbiozinho dianteiro turning Pé de velhinha Shimano ali, um Shimano bem legal Vocês vejam aí, ó, ela tem uns detalhes no grafismo ali, ó Design italiano, no caso, segue o layout do quadro aí nesse padrão Ela vem equipada com umas maçanetas da Shimano A alavanca EF500 de 7 velocidades Uma alavancazinha muito legal Uma alavancazinha que ela troca bem eficiente, tá? Olha o detalhe do capricho da Oji na construção dessa bicicleta A mesinha ali, grafismo da Oji Muito show Ela vem equipada com uma suspensão dianteira, gente A mola, ela não tem regulagem de curso nem trava Mas é uma suspensãozinha muito show da Zoom Claro que ela está com o grafismo da Oji ali Mas é uma suspensãozinha da Zoom Já vem com os raspador É uma bicicleta muito bem fabricada Com custo-benefício muito legal Ela vem com um selim muito confortável, gente Um selimzinho da Velo Padrão 155 aí Para quem sabe os espaçamentos do seu isco aí Ela tem um espaçamento bem interessante Vocês vejam só Ela tem uma geometria muito confortável Então, tanto para você encarar um pedal urbano Quanto para você fazer uma trilha É uma bikezinha bem massa, tá, gente? Ela vem com os arinhos ali caracterizados da Float Tá? Não tem nada dizendo Mas a princípio deve ser um visãzinho Olha ali, ó Os ilhós Muito top, tá, gente? Frenho a disco mecânico, tá? Acionamento a cabo Disco de 160 É uma bike muito legal, gente E é um custo-benefício Essa bike Essa bike O preço de tabela dela, gente Está em 1799 É o preço passado pela OJ Para a gente trabalhar em tabela aí Então, é uma bike muito legal Eu recomendo aí para os pedais iniciantes E até mesmo as trilhas É uma bike muito show A Float Sport É o modelo de entrada Da linha Float Eu vou fazer na sequência dos reviews A próxima será a Float 5.0 É uma bicicleta muito bonita também Vocês vão ver a seguir aí Não vou nem comentar muito com ela aí Mas é uma bicicleta muito show Então, galera Espero que tenham gostado De mais um review do Ricardinho aí, ó Trouxe para vocês Essa bike muito legal Da linha OJ Tá? A Float Sport Galera Quero deixar um abraço especial aí Para o Cássio Aí, grande Cássio Lá de Barreiras, Bahia Estava trocando uma ideia essa semana Obrigado, garoto Pela audiência Quero mandar um abraço também Para a Gabriela Monteiro Aí, ó, Gabi A bike aí Que eu estava te falando Da linha OJ Uma bike bonitinha Gente Muito obrigado Vamos fomentar O nosso canal Esse canal é feito para vocês Nós vamos deixar abaixo aí O link do nosso e-commerce Aí, ó Future Cycle Onde você encontra Vários modelos de equipamentos E aquele toquezinho Que a gente sempre traz para vocês Tá, galera? Obrigado Vamos curtir o nosso canal aí Vamos se inscrever Esse canal foi feito para vocês, gente Obrigado